Bom meu Brasil, bom dia! Ontem eu estava tão acabado, morto e falecido, que eu terminei o dia sem terminar o vlog. Isso foi real, isso aconteceu, mas foi necessário. Nós já estamos no meio do caminho, eu não estava com carisma ou com energia para iniciar esse vlog, mas agora que estamos já umas duas horas na estrada, está bem de boa, está falando para um cachorro aqui, gente. Cachorro é o foco da pessoa, enfim. Então, o dia de hoje é bem chato, então não sei se esse vlog vai ser 10 de 10, se vai ser 5 de 10, porque é basicamente a gente passando 12 horas na estrada e depois provavelmente indo jantar em algum canto de Buenos Aires. Esse vai ser o vídeo de hoje, não vou prometer conteúdo, porque talvez não haja conteúdo. Mas nós achamos que é necessário, a gente volta aqui no meio do caminho e fala. E aqui estamos mais uma vez, em uma parada, no lugar onde não sabemos, mas super necessário para a gente esticar nossas pernas. A gente está achando engraçado que algumas vezes o nosso chip internacional não tem sinal, mas o meu chip da Claro funciona, porque a gente está meio que perto do Brasil. Não é estranho o Brasil? É estranho. Mas enfim, agora tem um moço furando o chão, Brasil. Ele está furando o chão. Adorando, enfim. Gente, olha, na Argentina, está pior do que no Brasil. É nada, nada e nada. E eu. Tipo assim, a gente está no meio do nada real, oficial, assim. Nem a gente, nem o chip tem sinal, entendeu? A gente está realmente no celeiro. E a gente fala de desmatamento no Brasil, mas garota, aqui nem tem que falar de desmatamento, porque cadê? Já foi tudo embora. Tem que falar de replantio, que nem era perto lá do Fós-Iguaçu, lá. Tinha umas... Os aralucários. É, tinha umas várias aralucárias que eram tipo de reflorestamento mesmo. Empresas que estão plantando árvores ali para dizer que elas estão reflorestando ou sendo carbon neutral. Então, meninas, aqui precisa, viu? Porque, olha, ou então é latifúndio atrás de latifúndio. Precisa ter São Paulo. Olha, meu povo, já que nós estamos na estrada, vamos falar sobre coisas de estrada. A primeira coisa é, muito bicho morto nesse lugar, gente. A gente está passada. A gente já viu boi morto, a gente já viu cachorro morto, a gente já viu gato morto. Uns bichos que nem dá mais para identificar, porque aparentemente aqui, foda-se, o bicho morreu lá na estrada, ele vai continuar ali até ele subir, entendeu? Mas eles realmente não estão nem passados. A gente viu até um pouquinho da Índia atravessando. E aí o segundo drama é esse aqui, agora que a gente está passando ao vivo e a cores. Que é, está chovendo muito. Está chovendo horrores. E o escoamento da água está péssimo. Então a água fica, tipo, pegando no nosso carrido. E o que acontece, Erickson? Fala, o que acontece, Erickson? Aí você tem que se controlar para você não dar um giro na pista. Porque aquaplanagem não é legal. Nem um pouco. Até porque, né, a gente quer viver. Então, nada de acampanar. Mas assim, pessoas da Argentina, do governo, melhora essa estrada, cofre um hospedágio. Fala com o José Serra que ele sabe muito bem fazer várias dessas coisas. O governo também, como é que é o nome do outro? Alckmin, mas a gente não vai criticar, porque no momento vai dar ruim. No vídeo vai dizer que é eleição, então esquece. Enfim, meu Brasil, olha o drama, olha, observem, chuva, chuva, motorista desesperado, chuva. Então eu estava dizendo, né, que estava no meu celular aqui, que voltam uns 600 quilômetros, ou seja, mais ou menos umas 6 horas ainda na frente. Então eu preciso que pare de chazer, porque não dá não, não dá não. Meus amores, a nossa aventura realmente é uma aventura. A gente parou aqui numa cidade chamada Concórdia, que eu até já ouvi ouvido falar por causa de um jogo. Mas assim, a gente parou aqui basicamente para comer e para abastecer o carro, como eu mostrei para vocês. Aparentemente aqui tem cesta, então as pessoas param de trabalhar, fecham tudo do nada. Então a gente chegou aqui na cidade agora e está tudo fechado. As ruas estão, tipo, tudo deserto. O que é passado? Aparentemente onde a gente está aqui agora dá para comer e tem bastante movimento de carro, pessoas e tal. Bastante. Enfim, a gente vai almoçar e depois continuar para Buenos Aires. E a nossa viagem está com um pouquinho de atraso por conta dessas coisas, né? Some e tudo. Tirando a tour do chip, né, da internet do celular. Mas aí é para outro momento, porque agora eu estou focado em comer, garotas, comer. Nós almoçamos. Foi bem caótico falar com a moça em espanhol e português. Quero dizer aqui que todos os meus anos de ensino com RBD deram certo, tá? No final a comida veio certo. Ainda ganhamos regalos. Muito feliz. Mas enfim, agora partiu Buenos Aires. Na volta já é Buenos Aires. Não vai ter nem transição porque eu estou cansado. E como promessa é dívida, eu cheguei em Buenos Aires. Estou na casa da minha amiga. Esse é o cachorro dela. Ele é muito simpático. O nome dele também é Monte. Ou seja, são dois montes nessa viagem. A gente vai sair para comer agora. Ele está muito interessado no microfone. Olha. Ele quer o microfone. Enfim. Então a gente vai jantar agora. E amanhã a gente acorda para o rolê. Ai, que bonitinho. Tudo bom? Bom dia. Jantamos e agora estamos tentando descobrir como funciona dirigir nessa cidade. E aparentemente a gente não sabe. Então, enfim, a gente está boa. Então a aventura do dia termina aqui. Estamos jantadas felizes. E já, já, vamos dormir. Jantando não cair aqui. Enfim, até amanhã. No próximo dia de vlog. Meu Deus, no caminhão. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma